Salmo 64 Proteção contra os inimigos Ao Mestre de Canto Salmo de Davi Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armarciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade. Inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Amém. 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 Amém.